E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Achei que era um vizinho E de impasse Não vim afrontar a espiritualidade Eu vim aqui fazer um contato espiritual Pra aparecer em vídeo pra mim Olha, eu senti um negócio assoviando nas minhas costas Eu vou pedir pro cara passar água aqui nos meus pés Caraca Eu vi alguém assobiando aqui na árvore Meu calafrio aqui agora Tem algum espírito aí que tava assobiando? E de impasse Segue na luz E aí 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 Deixa eu ver como é que tá o K2 aqui Forte aqui Eu sei que tem uma energia aí nesse local Não vim afrontar Só vim Agradecer E o contato aí E pedir Posso estar ajudando essas pessoas aí Certo? Você quis fazer um contato comigo? Só permanecer No seu descanso eterno Certo? Se quisesse aparecer aqui pra mim por vídeo Ou por voz Aí falar alguma coisa Eu ainda tô com a câmera ligada Um pouquinho aqui ainda E já vou embora Certo? Ó Tá respondendo aqui Certo? Tá chegando uma viatura aqui Boa noite Só fazendo uma filmagem ali tá Olha cara Uma energia forte aqui Cara Vou dar a minha mão aqui Em seguida aí É isso então galera Eu vou encerrando por aqui Depois eu vou ver esse Vídeo curto aqui De uns 10 minutos aí Se eu conseguir algum contato Mas acendeu o K2 aqui Bastante Forte no vermelho Agradeço a comunicação Certo? Da espiritualidade Os guardiões aí Da cemitéria que cuidam Da espiritualidade Eu fico agradecido Eu escutei voz aqui Mas eu não sei se captou Certo? Eu já vou embora Eu já vou embora Certo? Tem algum espírito Que quer fazer uma aparição aí? Eu tô com a câmera Apontada aqui Na luz da lanterna Você pode aparecer Na luz da lanterna Pra onde eu direcionar Daí você aparece Aí aparece no meu vídeo Aqui e depois eu olho Porque às vezes Eu não consigo visualizar A olho nu Não sei se você compreende O que eu falo aqui Eu escutei barulho Aqui perto da árvore Uns assovio 10 minutos de vídeo Aqui eu já vou parar Falta 30 segundos Pra mim poder Desligar a câmera E eu agradeço O contato Comunicação Eu vi que tem um crânio Ali também Acho que é de uma moça Vou lá então Até o próximo vídeo Semitério De cara Forte abraço Se inscreva E deixa o like aí Galera Pra fortalecer E dar uma força E fazer o canal crescer Tá meio difícil Trazer vídeo pra vocês Galera Lugares distantes Assim é complicado Os gastos E agora a pouco Aí me estraga o carro Também Eu tenho que pôr em dia A documentação Então quem puder Tá contribuindo E ajudando Eu agradeço Certo Vocês podem Estar ajudando Através do Pix Também Lá Que tá na descrição Lá do canal Sobre o canal Lá Tá o meu Pix Lá Que vocês podem Ajudar Quem quiser E poder Certo Eu agradeço Então E até mais Só pra registrar Ali Mostrar Acendi as velhinhas Aqui O guardião Deixa eu ver Se não apagou Acendi Duas velhinhas Com o guardião Aqui Certo Agradeço Então Ficar na paz Aí Tchau Tchau Obrigado. Obrigado.